Sufocados pela água carregada de minério de ferro, os peixes vêm à superfície para tentar respirar. Para tentar salvar o maior número de peixes possível, os próprios moradores da região se mobilizaram e estão recolhendo o que podem e levando para locais mais afastados. Procuramos pegar principalmente os piaus, que são os peixes mais raros, corrigem, entram a extinção, e são os peixes mais difíceis de ser encontrados na natureza. Aí nós procuramos priorizar, pegar principalmente os piaus, até mesmo que nós estávamos transportando de moto, pega de bala e leva de moto para a lagoa. O Rio Doce passa a poucos metros e por causa das recentes chuvas, o nível subiu muito e a água avançou em direção à lagoa. Apesar dos esforços, pescadores afirmam que vários órgãos ambientais foram acionados, mas quase nada foi feito até agora.